E aí pessoal, hoje estou aqui na casa do meu amigo Clésio, ele está ali fazendo ali uma horta, começar uma hortinha aqui, ele está fechando por causa das galinhas, porque se não fechar, se não as galinhas vão e comem, aí vai ficar uma horta muito boa, já está até estocado já. O Clésio, o que mais você mexe aqui, você vai mexer com horta aí? Mexe criação de gado, galinha e horta, agora eu vou começar a mexer com horta. Horta, né? E tem um feijão plantado ali que você falou? Tem um feijão ali, lá na varz, aí em cima, né? Vou lá dar uma olhada lá. Aí, nós até com algum trator agora. Aí, ó. Gostou ainda. Você lá vai buscar as vacas de leite? Ah, vou. Depois você vai lá, não. É, vou lá, vou subir lá ainda, vou lá buscar. Não, beleza. Vou ir andando aqui. Vou ver a chave não põe o sol do meu coração, não, né? Vou ir. Aqui é o curral dele lá. Canavial. Na época da seca, para fazer ração, né? Para dar para os gado. Joãozinho, você que já morou na roça, você tem saudade de voltar a morar na roça? Tem. Hã? Tem. Eu também não quero ir em voltar. Tô doido de querer me voltar para a roça. Só que o bom mesmo, se fosse da gente, né? O lugar dele aqui é bom, né, moço? Isso é bom. Então, pessoal, nós estamos ali. Tô indo ali filmar o feijão dele. Falou que tem um feijão bonito ali. E eu gosto de estar mostrando. Onde é que tem um cavalo? É, pessoal, o feijão do Clésio. Tá bonito, ó. Bonito demais. Eu não vou... Não vou ir lá, não. Vou gravar só daqui mesmo. Olha que coisa mais bonita. Aqui ele faz de tudo. Um chiquinho. É isso aí. É, eu vim aqui só para poder estar mostrando mesmo o feijual dele. Oi, João. Oi. Você já plantou feijão já? Eu? É. Não, nunca plantei. Nunca plantou, não? Não. Seu pai gostava de plantar, né? Plantava. Época boa, né? Tio Orlando. Tio Orlando. Oi, oi. Deixa eu ver. Música Música